Música Oi pessoal, hoje é terça-feira, dia 12 de outubro, feriado no Brasil E nós estamos no Paraguai, meu filho vai comprar um iPhone hoje, pelo menos vamos procurar E eu vou levar vocês comigo, se você gosta desse tipo de vídeo, continue assistindo então Nós vamos entrar agora na loja Cell Shopping, a semana passada nós viemos aqui e o iPhone estava em falta Aí hoje nós vamos ver se encontramos Quando é feriado no Brasil, as lojas aqui são bem cheias, porque as pessoas aproveitam mesmo o feriado lá Para vir para cá Compramos um iPhone 6 e compramos mais um PS4 Agora a gente está no balcão para retirar e testar, né? Ó, esse PS4 vem com outro jogo, ó A gente comprou um semana passada que veio com outro jogo Esse vem com esse Unchart aqui 315 dólares estava hoje, mais barato do que o outro dia que a gente comprou Agora ela vai buscar o iPhone Compramos um jogo também por 155 reais Aqui está então o iPhone 6, ó, no outro dia nós não encontramos Aí viemos uma semana depois, já encontramos 492 dólares Ele é cinza, um cinza escuro, assim, quase preto Aí a gente pega aqui no pacote e a gente vai para um outro lugar para testar daí Para abrir e testar, ver se está tudo ok Porque ele vem numa caixa, ó Numa caixinha lacrada, ó R$1.637,00 Aqui eles abrem, é em outro lugar da loja E aí vai testar, ver se está Ver se está ok o produto Então ele vem com esse jogo aqui de brinde, né? Esse jogo aqui E vem com os mesmos acessórios que eu mostrei no vídeo passado Um cabinho de energia, um cabo USB, um cabo HDMI e um controle e o aparelho mesmo A voltagem de energia é... E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Pessoal, há exatos 19 dias nós viemos aqui Meu filho comprou um iPhone 6 para ele e o amigo dele comprou outro E o iPhone do amigo dele parou de funcionar Não está mais registrando na rede Eu não sei se é problema no sistema Ou é problema no celular mesmo Agora nós voltamos aqui na loja Cell Shopping E aí nós vamos ver o que vão nos orientar Se vão trocar o celular, se vão tentar consertar O que vai acontecer Olha, tem um piso aqui que é de assistência técnica Deixei o celular na loja O rapaz me deu essa notinha aqui E aí disse que é um problema que dava no iPhone 5 E ele bloqueia o celular E aí você não tem como mais entrar nele no sistema e fazer nada E aí ele vai trocar, a Apple troca E daí dentro de uma semana ou no máximo 15 dias Eles vão entrar em contato por e-mail ou por telefone Para estar voltando aqui para retirar o celular novo Confesso que eu nunca tinha feito isso E eu fiquei meio preocupada Se realmente é seguro E aí E aí E aí E aí E aí